Desde que estreou a série Demolidor na Netflix a gente espera com ansiedade a chegar daquele que junto com o Wilson Fisk é o maior arqui-inimigo Demolidor, o Bullseye, mercenário no Brasil. Demolidor sem Bullseye é como se em Batman sem Coringa né, Homem-Aranha sem Duende Verde, é um dos vilões que eu mais gosto de toda cultura nerd pra você ter noção, mas você conhece esse personagem? Do que que ele é capaz? Por que ele é tão importante para a história do Demolidor? Bora ver tudo sobre esse personagem aqui nesse vídeo, sem spoiler, fica tranquilo Ei Nerd Trunks, Peter aqui, Demolidor já encarou o Wilson Fisk, o rei do crime na primeira temporada e depois ele encarou outro dos meus heróis preferidos o Frank Castle, o Justiceiro, e agora nessa temporada da série da Netflix ele está encarando o Bullseye, esse galera é outro osso duro de rueda, muito, da mesma forma que o rei do crime, o Wilson Fisk né, o Bullseye é um dos mais populares vilões dos quadrinhos, populares e cruéis vilões dos quadrinhos, a história dele tem assim um rastro repleto de cadáveres que já cruzaram o caminho dele, e como que essas vítimas morreram? Perfurados por clipes de papel, cartas de baralho, grampos, qualquer coisa do tamanho da ponta de um lápis, ele achou, utilizou e matou, eu acho esse cara simplesmente sensacional, o cara ele me diverte com a loucura dele né, sim porque ele é completamente louco, varrido nos quadrinhos, e é muito badass mas quem é Bullseye? Não sei, se você é fã da série Demolidor e ainda não conhecia esse personagem, até conhecia mas de repente não tudo sobre ele, acompanha esse vídeo que você vai ser daqui perito no assunto, a primeira vez que o personagem Bullseye apareceu foi em Nick Fury Agent of Steel número 15 de 1969, escrito por Gary Friedrich e desenhado por Herb Tripp, só que aqui ainda não era o Bullseye que a gente viria a conhecer, foi apenas um cara que tentou matar Nick Fury e logo em seguida foi preso, não tinha nenhuma relação com o vilão do Demolidor, nessa época o mundo dos quadrinhos até era um local mais seguro, uma coisa importante a se falar galera, é que o Bullseye não tem super poderes, ele não tem super força, velocidade, enfim, não tem nada disso, é um cara igual a gente, entre aspas né, ele é treinado em artes marciais e tem como super poder, digamos assim, a mira, ele não erra galera, mas não é com armas de fogo como Deadshot da DC, o Bullseye tem a mira perfeita arremessando objetos com as mãos, eu acho essa uma ideia assim muito top, quando ele era adolescente ele foi arremessador nas principais ligas de baseball, mas foi banido e processado por matar um batedor com uma bola normal de baseball, foi a partir de então que ele começou a treinar assim incansavelmente para matar qualquer um com objetos simples, como clipes de papel, canetas, amendoins, cartas de baralho etc. Quando ele surgiu? O Bullseye apareceu pela primeira vez em Daredevil número 131 de 1976 e foi criado por Mark Wolven e John Romita Jr, mas quando ele surgiu, por conta do momento que viviam as histórias do demolidor na época, ele pra muito seria mais um vilão bobalhão, sem muita expressão, um cara bem idiota, porque assim as histórias do demolidor elas são definidas antes e depois do período Typhoid ou Mutante Zero né, e Electra em 1988, antes dessas duas vilãs, digamos assim vilãs né, a galeria de vilões do demolidor era sim sem expressão cara, com vilões como o Kilgrave que você até conheceu na série da Jessica Jones, o gladiador e o Wilson Fischke, naquela época eram vilões realmente sem expressões, a gente não lia as histórias do demolidor por causa dos vilões, o Bullseye surgiu já superando o demolidor, ele era melhor do que o demolidor em alguns aspectos que foram suficientes para vencer ele já no primeiro confronto, nesse primeiro confronto entre os dois o Bullseye organiza uma série de planos né, com manipulações, chantagem e assassinatos e chega a se divulgar em uma entrevista com o Dyle Buggle, mas essa empolgação da vitória dele durou pouco, Matt Burdock se recompõe e derruba o Bullseye, esse novo vilão estreante né, o Bullseye do Marvel Ovan, poderia ter caído no esquecimento ou se transformado em mais um dos vilões sem graça da época, se não fosse por uma pessoa Frank Miller, a era Frank Miller, esse ressurgimento do Bullseye mudou completamente a trajetória desse personagem na Marvel comics, nos quadrinhos, porque agora quem estava por trás dele era ninguém menos que Frank Miller, o cara que praticamente recriou o demolidor nos quadrinhos, só o cara que alguns aninhos depois criaria uma das maiores e mais aclamadas histórias de todos os tempos o cavaleiro das trevas, em demolidor número 160 e número 161 de 1979 escrita por Roger Mackenzie, o Bullseye reaparece, ele quer vingança pela derrota anterior para o demolidor, ele simplesmente domina e sequestra a viúva negra, a Natasha Romanoff que você já conhece, e que era o amor do Matt Murdock na ocasião, e ele coage o demolidor ao último confronto, no final o demolidor vence e prende o Bullseye que fica chorando amarrado no chão, isso mostra o quanto esse cara é doente mental, mas já nessas duas edições galera ele ganhou um papel assim muito mais significativo, o Frank Miller deu vida ao personagem de forma que ninguém ainda tinha visto antes, a verdadeira face de assassino louco e desenfreado do Bullseye surgiu em Dead Devil número 169 de 1981 escrito e desenhado pelo Frank Miller, nessa história o Bullseye tinha um tumor cerebral e ele estava tão obcecado com o demolidor que todas as pessoas passavam na frente dele e viam o rosto do demolidor, todas as pessoas cruzavam o rosto dele e enxergavam o demolidor ok, então com isso ele saiu numa sequência louca matando qualquer um que ele visse, no final ele foi derrotado pelo demolidor, mas foi a partir dessa edição que o Bullseye basicamente se tornou coringa da marvel, o vilão louco da marvel era ele, então em 1981 surgiu a aliança mais sanguinária da marvel, rei do crime e Bullseye, em Dead Devil número 171 e número 172 escritas e desenhadas também por Frank Miller o rei do crime estava no momento de puro ódio porque ele tinha enterrado a amada dele a Vanessa, com isso ele se alia ao Bullseye e essa aliança duraria as próximas décadas na marvel, aterrorizando a vida de muitos super heróis, em especial o demolidor, foi dessa união galera que o Bullseye passaria a ser considerado um dos vilões mais cruéis e mais sanguinários da marvel a morte de Electra, aqui a gente chega num dos momentos mais marcantes dos anos 80 da marvel comics, dos quadrinhos da marvel, com certeza o momento mais impactante na vida do demolidor né, a morte da imparável Electra pelas mãos do agora mais insano do que nunca Bullseye, foi em demolidor número 181 de 1982 né, por Frank Miller, que o Bullseye disse você é ótima mas eu, eu sou mágico e ele corta a garganta da Electra com uma carta de baralho e isso deixou o demolidor num estado de depressão profunda e puro ódio porque ele tinha perdido o grande amor da vida dele e de uma certa forma isso transformou demais o próprio demolidor que acabou jogando o Bullseye de um telhado deixando ele paralítico, o demolidor foi visitar ele no hospital em Daredevil número 191 de 1983, com o Bullseye paralítico ele começou a brincar de roleta russa com ele e cara, foi um momento bem intenso para o próprio Bullseye que ficou apavorado imagina o Bullseye na cadeira de roda lá com o cara metendo uma marma na cabeça dele fingindo que estava fazendo roleta russa, mas ele não sabia na verdade depois ele teve a espinha reconstruída pelo Lorde Darkwing a morte de Karen Page, sem galera Electra não seria o último amor da vida de Matt Murdock que o Bullseye daria um fim, você conhece bem a Karen Page da série da netflix e com a chegada do personagem Ben Poindexter isso pode significar que as coisas não vão ficar boas para ela, na HQ Guardian Devil de 1999 escrito por Kevin Smith e desenhado por Joey Quesada o Bullseye é contratado pelo vilão mistério, aquele do capacetão de aquário do homem aranha né, para sequestrar uma criança, nos eventos dessa história ele usa o cacetete do próprio demolidor para matar o outro grande amor da vida do Matthew Murdock, Karen Page, ela vinha aparecendo assim nas edições do demolidor recorrentemente e foi quem ajudou ele a superar a morte da Electra por sinal, e mais uma vez o Bullseye mata outro amor da vida dele, eu não preciso nem dizer a grande raiva que ele carrega desse personagem até hoje, concorda? A marca na testa, Brian Michael Bendis sempre foi um escritor conhecido por esse lado assim meio dark, meio sombrio dele, então quando ele chegou no final dos anos 90 a gente sabia que vinha uma outra versão do demolidor e foi isso que aconteceu quando ele escreveu as histórias lowlife e hardcore, onde a identidade do Matthew Murdock foi revelado para o mundo, todo mundo passou a saber quem era o demolidor, lógico que o Bullseye se aproveitou dessa situação para infernizar de novo a vida do demolidor, dessa vez tentando matar outro amor da vida do Matthew Murdock, Mila Donovan, mas isso felizmente para o demolidor não aconteceu, o Matthew Murdock já carregava o ódio pelo assassinato da Electra e da Karen Page e conseguiu parar o Bullseye a tempo, espancando ele cara, quase até a morte, e aí aproveitou e esculpiu na testa dele aquela marca de alvo que ele tem na testa, inclusive foi uma referência ao filme do final dos anos 90, aquele filme demolidor do Ben Affleck esse foi até um momento de alívio para os leitores que estavam acompanhando o demolidor, que estavam com muita sede de vingança junto com o Matthew Murdock Thunderbolts e Vingadores Sombrios essa foi uma fase bem diferente para o mercenário em 2007 e foi apresentado por Warren Illys e Mike Deodotto, ele voltou a aparecer nos quadrinhos mas agora fora do universo do demolidor, os Vingadores depois da saga Massacre desapareceram e um novo grupo foi formado para ficar no lugar dos Vingadores, esse grupo foi chamado de Thunderbolts e tinha só os piores elementos no grupo e era liderado pelo Norman Osborn que você conhece como Duende Verde, sabe aquele louco totalmente pirata? É o Norman Osborn entre esses criminosos que formavam o grupo o Norman Osborn resolveu chamar o Bullseye e para você ter uma noção o próprio Osborn, louco como sempre foi, sabendo que tinha um grupo cara só de maluco e sádico ficava preocupado com o Bullseye porque sabia que ele era o mais maluco entre os malucos daquele grupo, como membro dos Thunderbolts ele ajudou a combater o Homem-Aranha, os Skrulls e foi de novo paralisado pelo super herói conhecido como American Eagle e as coisas galera só iriam piorar mais segura os Thunderbolts foram transformados em Vingadores Sombrios pelo então diretor da SHIELD e Patriota de Ferro, Norman Osborn, continuou como chefe do grupo, galera que fase incrível dos quadrinhos, eu nunca vi assim um grupo com tanto maluco junto não tinha, não tem, não consigo pensar, um querendo matar o outro o tempo todo discutindo com o outro e ninguém louco o suficiente para se meter com um sentinela que estava no cantinho sempre, incrível cara, nesse grupo cada membro assumiu um lugar de um Vingador e o Bullseye que ficou no lugar do Gavião Arqueiro, assumiu a identidade do Gavião Arqueiro, ele realmente assumiu a identidade porque ele pegou o uniforme tudo, então todo mundo achou que ele era o Clint Barton você acha que ele precisava de arco para lançar as flechas? Não, ele jogava com as mãos esse Bullseye Gavião Arqueiro ainda ganharia uma série própria e bem sanguinária em 2009 A morte e o retorno de Bullseye depois dessa fase como Gavião Arqueiro o Bullseye acabou morrendo no crossover Shadowlands, com isso um novo Bullseye surgiu, na verdade uma nova né, a lei de Bullseye que passou a ser a nova assassina do submundo, ela trouxe o cadáver do Bullseye e ele acabou sendo ressuscitado e de novo ele volta a infernizar a vida do Matt Murdock, Bullseye envia vários adversários para destruir o Demolidor, para enfraquecer o Demolidor durante as edições de Daredevil de 2013, escritas por Mark Wade e desenhadas por Chris Sammi, até que ele foi mais uma vez derrotado pelo homem sem medo, como ele é na série? Em novembro de 2017 o ator da série Heart of Dixie Wilson Bethel, ele foi escalado como um personagem regular da série da terceira temporada de Demolidor, o personagem dele foi descrito como um agente do FBI que desempenhará um papel crítico no conflito entre Matt Murdock e Wilson Fiske galera existem diferenças bem claras entre a versão dos quadrinhos e a versão apresentada na série da Netflix, enquanto ele é assim completamente insano nos quadrinhos, muito louco, nível coringa, mesmo, na série esse lado foi até mais abrandado né, ainda é possível se conversar com ele sem ser assassinado, algo que seria impensável nos quadrinhos, tá do lado do bullseye espera que você vai ter a garganta cortada, é o que eu penso, e assim cara apesar de qualquer mudança desse personagem na série, ele ainda rouba a cena e é um dos personagens mais legais do hall de vilões da Marvel Netflix junto com o Kill Grave da primeira temporada de Jessica Jones, essa é a minha opinião e é isso galera muito obrigado por ter visto esse vídeo comigo, não esquece o joinha porque vai ajudar demais hein, em breve estou trazendo um review completo da série Demolidor da Netflix da terceira temporada, se você ainda não é inscrito nesse canal clique aqui, a gente precisa da sua inscrição, a sua inscrição é o que movimenta a gente, então clique aqui e seja inscrito com o sininho porque você vai ficar sabendo do próximo vídeo que já já está chegando, obrigado de verdade, um abraço, fui!